No segundo dia de palestras do Jatai Agro, foi abordado os desafios da gestão no agronegócio dentro do atual cenário econômico mundial. Com o objetivo de esclarecer dúvidas acerca de questões jurídicas e tributárias dentro da gestão do agronegócio para produtores que participaram do segundo dia da Jatai Agro, a AgriCompany abriu o primeiro painel do dia. Onde vão ser abordados assuntos relacionados a organização fiscal, organização financeira, governança familiar. Enfim, é um tema que vai abordar assuntos que fazem, que tem o objetivo de fazer com que o produtor rural organize o seu negócio dentro da porteira. E com isso consiga melhorar mais ainda os frutos do seu negócio, que é a produção e garantia a segurança alimentar do mundo. E a gente está trazendo soluções e aconselhamentos para que possa amenizar e ajudá-lo o produtor nesse sentido. Como gestão financeira, governança, gestão fiscal, né? E isso pode auxiliá-lo e ajudá-lo nesse momento difícil que ele está passando. O agronegócio continuou evoluindo e mostrando sua força no período da pandemia, que já era a principal pujança econômica do país. Marcos Favoneves, que também ministrou a palestra Vencendo no Agro, acredita que o agronegócio brasileiro tem se mostrado forte desde o mercado de grãos, carnes a combustíveis. E diante de sua avaliação, o Brasil tem chance de mostrar ao mundo toda a sua capacidade produtiva para solucionar a falta de segurança alimentar global. O Brasil é um dos únicos lugares hoje que pode expandir a produção para fazer frente a esse crescimento da fome no planeta. Mas isso requer bom planejamento, requer que o produtor procure inovações, tecnologias. E é isso que eu queria falar aqui. O mercado vai crescer muito, mas vai precisar ser bom para jogar nesse mercado. Mesmo com a ascensão e protagonismo do agro brasileiro, os altos custos de produção, a queda dos preços de venda e as tributações ainda são desafios que o produtor enfrenta. Por isso é fundamental um planejamento minucioso e uma gestão eficaz do negócio. O controle efetivo de custos, o uso da tecnologia e a boa gestão do caixa. O produtor precisa focar nessas três características para que ele possa ser um produtor que vai crescer de forma sustentável e não com elevado endividamento e poder fazer esse crescimento que o Brasil precisa e o mundo precisa. Não dá para ter ação agora muito estabalhada, muito, que nem, vamos dizer assim, sem pensar, sem planejar. Ele tem que ser uma pessoa de pé no chão, passo a passo, para que ele não fique pelo caminho. A gestão hoje tem que ser muito cautelosa, porque nós temos uma carga tributária muito alta. O governo, os órgãos públicos estão vendo o agronegócio como sendo a galinha dos ovos de ouro dele. Estão tributando ele em vários pontos. Então há uma necessidade muito grande de um planejamento tributário, de uma contabilidade bem feita, para você poder se programar, ter uma tributação mista, uma gestão empresarial, senão o produto rural acaba sendo penalizado. A jornalista e apresentadora Fabélia Oliveira realizou a apresentação de abertura e enxerga o evento como uma oportunidade de crescimento para a cidade de Jataí, que já é uma das maiores potências do agronegócio brasileiro. Um dos maiores produtores de grãos do Estado, tem o terceiro maior rebanho do Estado. Em Goiás, quando se trata de inseminação artificial, tem a sua relevância para o Brasil. Então, naturalmente, que ocorrendo um evento dessa magnitude em Jataí, vai crescer ainda mais para o produtor rural. No período da tarde, os visitantes vão poder participar de palestras voltadas para bovinocultura, agroindústria familiar, fruticultura em Goiás e piscicultura. O circuito de palestras segue até quinta-feira, trazendo mais conhecimento para o grande, médio e pequeno produtor rural. E hoje também seremos agraciados com palestras que vão trazer conhecimento. Isso tudo faz com que a gente veja o negócio de uma maneira diferente. Isso tudo vem a acrescentar para a nossa agricultura, tanto pequeno, médio, como o grande produtor, produtor de soja, de milho, assim como a parte da pecuária, de leite, que está tudo sendo, vai ter uma abrangência nas palestras.